Bora fazer uma enquete aqui galera, o que que é isso aqui ó, quem tem mais de 30 vai dizer que é fita cassete né, você botava lá no rádio, escutava música, gravava música que tocava na rádio, mas quem tem menos de 25 não vai ter ideia do que era isso aqui, galera isso aqui é case de HD portátil né, imitando aquelas fitas antigas, dentro de cada um desses tem um HD de 2TB, esse aqui eu já fiz o review no canal, é um HD cheio de jogos que roda o Batocera, com 2TB de jogos bem completos, e agora eu peguei esse aqui que é o concorrente, que promete ser um pouco mais otimizado, também tem 2TB de jogos bem completos, e a gente vai ver se esse aqui tá valendo a pena mesmo, ah e não é só isso não ó, nos testes aqui ó, eu vou usar esse mini PC da Belink aqui, que fez sucesso aqui no canal, que é um mini PC muito barato, por volta de 700 reais, que é muito competente no que faz, a gente rodou nele aqui direto no Windows, PS2, GTA 5, rodou até Nintendo Switch com resolução mais baixa, alguns jogos eles rodaram, então ele é bem competente, vamos ver se ele dá certo junto com o Batocera desse HDzinho aqui. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, sejam bem-vindos ao canal, hoje é um review meio que duplo né, porque muita gente pediu pra testar um mini PC com o sistema do Batocera, e eu também aproveitei pra pegar esse novo HD completo, que ele traz uma comodidade pra todo mundo né, porque esse HD ele tem o sistema todo pronto, ele tem um monte de jogos, a curadoria dele é muito boa, então se você quer algo pronto, só pra plugar no computador e jogar, esse HD te atende muito bem. Então, pra esse sentido, eu acho esse tipo de produto uma boa. Mas, como o canal ainda não se paga, antes da gente seguir aqui, galera, é o momento do jabá, ó. A Cuponomia é um serviço de cashback muito bom, que a cada compra que você faz usando ela, te devolve um percentual em dinheiro, e é dinheiro de verdade, não é crédito como alguns por aí. E eu tô gostando muito, que eu uso no AliExpress, eu uso na Amazon, eu uso na Centauro pra comprar roupa de academia, eu uso na Renner pra comprar roupa. Então, eu vou lá, entro no Google Chrome, entro no site que eu quero comprar, vou lá na extensão que eu baixei, ativo a extensão lá, ele já fica verdinho. Quando eu tô pagando, ele já me mostra os cupons que tem, então ele já traz cupons pra você economizar ainda mais. Então, galera, é só economia. Então, no AliExpress, o novo que a gente vive comprando, nossa, é bom demais. Já recuperei muita coisa do que eu comprei lá no AliExpress. Eles têm mais de 2 mil sites parceiros, então é muito site pra você comprar, ativar o cashback, pode ser por aplicativo, pelo site, direto pelo computador, tanto faz. Vai funcionar em qualquer plataforma. E eu tô deixando o link aqui na descrição pra você se cadastrar por ele, que assim que você se cadastrar, você ganha 5 reais de bônus. E quando você fizer 50 reais de compra usando a cuponomia, eu também ganho 5 reais. Então, uma relação aí ganha-ganha, todo mundo sai ganhando. Transparência total aqui pra vocês, galera. Então, vambora aqui pro vídeo. Ó, galera, o que eu fiz aqui, ó. Liguei o mini PC na tomada, liguei a HDMI aqui da TV, ó. Sem sinal ainda, porque eu não liguei o computador. Liguei a HDMI da TV aqui no mini PC. E liguei o HDzinho na USB 3.0 aqui, ó. Esse mini PC tem 4 entradas USB 3.0, isso é bem legal. E aqui na frente, ó, eu liguei esse donglezinho aqui, que não tá nem encaixado agora, tá? Que é desse tecladinho com trackpad aqui, que facilita muito substituindo teclado e mouse. Cara, isso aqui é uma mão na roda pra esses testes, é bem legalzinho mesmo. O outro HD que eu já fiz o review aqui, tá vendo aqui, ó, ele é da Kim Hank. Esse aqui é do concorrente. A marca é a J. Machen, ou J. Machen, J. Machen, que faz o Hyper Base. Eles chamam de Hyper Base a linha de produto deles. Mas a loja é a J. Machen, J. Machen. Eu tô deixando o link pra eles aqui na descrição, se você quiser comprar. Comprando com o link aqui do canal, como sempre, você me ajuda a trazer mais produtos aqui. Então, são duas empresas que fazem esses game boxes legais, que a gente testa aqui também. Eu tenho um game box desse aqui, dessa marca também, pra testar em breve aqui no canal. Então, querendo ver mais coisas desse tipo, só se inscrever aí no canal que você ajuda bastante. E a gente se ajuda aí, eu trazendo conteúdo e vocês se inscrevendo aí, beleza? Ó, vou ligar ele aqui. Ele demora um pouquinho pra iniciar o Batocera, não é tão rápido. Demora aí uns dois minutos, mais ou menos. Pros testes dos jogos, eu vou usar esse controle da Guilho Kit aqui, que tem review aqui no canal. É um controle muito top. Esse review tem bastante sucesso, é um vídeo que faz bastante sucesso. Quem comprou já me deu feedback, gostou muito. Ele tem uma sensação de real skin muito boa. Vale a pena ver o review dele também aqui no canal, tô deixando o link aqui na descrição. Olha aí, galera, já tá iniciando aqui o sistema do Batocera. Ó, galera, iniciado aqui, o menu dele é igualzinho o do Emuelec, cara. Igualzinho, ó. Principalmente aqui, por exemplo, eu vou botar em português. System Settings, ó. Language, Region. Ó, Português e Brasileiro. Isso aí, ele vai dar uma reiniciada e vai voltar em português. Ó, já voltou em português aqui, tá vendo? E vamos aos testes, galera. Vamos dar uma olhada aqui nos emuladores. Ó, são 52.249 jogos. Tá ali na esquerda, ali na mão do Mario, ali, ó. 52.249. E aí tem de tudo, ó. Você tem Amistrad, jogos da Apple, Mami, Fine Burnell de Arcade, né? Os Ataris todos. Links, Atari também links, que não deu muito certo, que foi um fracasso. Todos esses portáteis aí, fora os da Nintendo, né? O Game Gear foi um pouco de sucesso, mas o Game Gear foi um fracasso dessa época. Ó, Jaguar. Colecovijo, Amiga. Cara, tem videogame que eu nunca vi aqui, cara. Isso aqui. Jogos no MS2, é isso? Nossa. 82 ou 93. Muitos jogos. MSX. Ó, tem jogo de Xbox. Tem um jogo só de Xbox. Turbo Graphics. Aí começou, ó. Nintendinho, com 1.800 jogos. Game Boy também com muitos. Super Nintendo. Tem esse Super Nintendo doido aí, que é o Super Disk System, que botava um CD no Super Nintendo pra melhorar ele. Cara, tem as paradas mais exóticas possíveis que você pode ver. Cara, tem muita coisa. Tem muita, muita, muita coisa mesmo. Vamos começar testando uma coisinha legal aqui, ó. PS2, PS3. Ó, tem um jogo de PS3. Tem jogo de PS... Muitos jogos. Cara, no PSP tem 726 jogos de PSP. Eu nem sabia que tinha tanto jogo de PSP assim. Cara, tem muito jogo. Vale muito a pena comprar um troço desse que você não precisa ficar baixando na internet. Eu vou guardar aqui, muito bem guardado esses dois. Ó, vamos testar esse jogo de PS3 que tem aqui? Esse mini PC não vai aguentar rodar tanta coisa não, mas esse jogo aqui deve aguentar porque ele é 2D. Aí, galerinha. Iniciou o jogo aqui. Não sei jogar esse jogo, obviamente. Mas é um jogo 2Dzinho, mas ele é bem bonito. Bem bonito mesmo. Tem carinha de jogo indie, sabe? Aqui dá pra mudar os bonecos. Não, volto. Quero o boneco inicial mesmo. Não faço ideia. E o boneco que tem perna nem braço? Agora a brincadeira começa. Caraca, só tem a sombra. Ah, era um loading, cara. Que maneiro. Nossa, o jogo é muito bonito, cara. Let me out. Ih, cara. Tá desabando tudo. Sai. Pula. Ih, vai morrer. Ah, não. Tem água aqui. Opa. Vi que ali não sobe muito. Então dá pra ir até aqui em cima. Show. Aqui que esmaga. Pega o coração. É, galera. Tá um pouquinho travadinho aqui. Carregando shaders, né? Esse computador. Esse mini PC também não dá pra pedir tanto dele pra isso também, né? Porque se você for tentar emular esse jogo direto no mini PC pelo Windows, você configurando todinho o emulador da melhor maneira possível. Aí você consegue fazer de boa rodar esse jogo aqui, tem certeza. Mas pra rodar em um sistema todo pronto assim já, é melhor ter um computador mais potente, entendeu? Show de bola, né, galera? Vamos sair aqui e vamos testar outra coisa. Vamos testar um PSP aqui? Galera, eu nunca vi tanto jogo de PSP num lugar só. Tá boa. Ó, vamos testar um God of War. Ó, galera. O PSP tá com a resolução em 3X. Ó como é que tá bonito. Fica bem bonito assim, ó. Ó só, vou chegar com o Kratos aqui perto, ó. Sai. Tá bem bonita a resolução. Fica bem legal assim. Dá pra melhorar bastante a resolução no PSP. Olha só. Ó o Kratos. Tá desenhadinho, tá vendo? Tá sem serrilhado nenhum. Tá em resolução HD ou Full HD, se eu não me engano, ó. Fica bem legal mesmo, tá vendo? Bem legal. Toma, destruído. Ground and Pound. Hum, o maluco tirou ele ali, pô. Ajudou o amigo. Uma covardia. Toma. Vai rodar também junto. Eita, na hora que ia dar o... Caraca, um de um lado, um do outro. Sai. Caraca, tá muito bonito o jogo. Cadê? Vou recuperar a vida aqui. Caraca, tá show de bola. Tá show de bola mesmo. Acho que eu vou zerar esse jogo por aqui. Aí dá pra jogar na TV de boa. Caraca, tá bonito. É, galera. Isso aí. Vamos rodar um PS2 aqui? Ó, galera. De PS2, botei um GTA Vice City aqui. Mas não tá muito bem otimizado, não. Pra dispositivo mais fraco, não. Tá meio lento, tá vendo? Com o dispositivo mais forte, roda de boa. Pro mais fraco, teria que configurar o retroarque todinho aqui pra otimizar. Ou, pra um dispositivo fraco assim, é melhor rodar lá no Windows. Baixar o PC X2. Tá vendo? Tá meio lento. Tá sado que... Ah, não. É porque eu rodei no Windows. No Windows fica bom. Agora tem hora que fica rápido, tem hora que fica mais lento. Tem hora que fica carregando shaders também, né? Troca, pô. Isso. Vai, manda você... Caraca! Mandou logo um joelhadão. Que isso? Chute do Capitão América. Vou pegar esse maluco aqui. Cadê ele? Vem trocar, irmão. Calma, o maluco já tá... Que isso, o maluco não aguentou nem um soco, coitado. Vou bater mais nele, não. Deixa ele levantar. Essas moleques que puxam a faca, ó. Vamos lá. Puxa a faca. Toma! Caraca, o chute fez ela voar longe. Caiu atrasado. Vou pegar esse maluco de chapéu aqui. Ih, passei de gato. Vem? Cadê você? Ih, não quer trocar, não? Ih, errou. Toma! Cadê? Toma! Ih, mandou o chute, hein? Caraca, capoeirista. Ih, um acertou outro, acertou um. Ih, salva acertando... Ih, acertei a mulher e agora é tudo geral contra mim. Tem que pegar... Sair pranchando todo mundo. Ih, peguei a irmã gêmea dela. Peguei a irmã gêmea dela aqui. Cai, pô! Cai! Ih, dá cabeçada no vento. Caiu. Carinha, não vai deixar dinheiro, não? Não vai deixar dinheiro, não? O que é isso? Essa moleque é dura maquiada, hein? Wolverine? Caiu. Deixou uma graninha aqui. É, galera, viu? Não tá otimizado pra PS2, não. Vamos testar outra coisa aqui. É, galera, só as lendas do futebol brasileiro do ano de 1998, hein? Aquele Winnelevenzinho de PS1, hein? Ó. Só lenda. Pena que tá tudo em japonês os nomes ali. Mas dá pra tu baixar o bomba pet e jogar aqui, pô. Só botar no HD o bomba pet. De boa. Sai. Pega. Ih, rapá. Tentei cortar ele ali, mas não deu não. É diferente do Winneleven que eu jogava. Que isso? O maluco dera o drible que eu tentei e não consegui. Que perigo! Bebeto! É, rodando de boa. Botei a resolução um pouco maior, mas não melhora muito, não. PS1 tinha resolução muito ruim pras TVs do padrão da TV de hoje. Ah, tocou muito errado. Nossa, era lá em cima. Deve ser o daí, grandão. Eu, agora eu errei o botão. Sai. Perdi. Vou sair aqui pra gente testar outra coisa. Senão eu vou ficar nesse jogo um tempão. Ó, de Nintendo tem 3DS, Wii, Nintendo DS. Ó, do Nintendo 3DS eu coloquei o Sonic. Nossa, lembra muito os Sonics antigos com uma releitura de cenário diferente. Pena que nesse PCzinho aqui não dá pra melhorar a resolução, né? Porque senão ele não vai aguentar. Tava dando de boa. Ó, deu uma travadinha ali, ó. Carregando o frame rate. É bem uma releitura dos Sonics de Mega Drive e Master System. Nossa, bem legal. Bem legal mesmo. Como é que carrega o Sonic? Como é que carrega o Sonic? Ah, não tem... Não tem... Ah, tem. Bora, Sonic. Eita. Safado. Ah, ele só toma umas bombas. Caramba, parece que eu tô jogando um Sonic de Master System e Mega Drive. Isso, me dá uma carona. E um lagartão ali. Bem legal, galera. Ah, o loopingzinho, né? Pô. Tava faltando o looping. Que isso, brincou, hein? Nossa, bem legal mesmo, galera. Isso deve dar pra fazer um speedrun legal pra caramba. Passou. Muito bom, né? 3DSzinho. Não tá 100% nesse computadorzinho, mas dá pra jogar. Ó, o Wii não vou testar não, porque só de pensar em configurar os controles dele desanima muito. Eu não vou testar não. Vamos testar um GameCubezinho. GameCube, GameCube. O que você quiser falar aí. Caraca, tem o jogo daquele filme dos Bad Boys, mano. Ah, vamos testar isso aqui. Bad Boys Miami Takedown. E a mira é invertida. A mira é invertida, mano. Foi bem sensível no analógico aqui. Ó. Ó. Dá pra sair fora da câmera, não? Tchau. Ih, rapaz. Metei um rolamento aqui. Que isso? Como é que foi isso aqui? O maluco tá engingado, hein? Ih. Que isso? Se eu meter um desse aqui, eu não levanto mais. Vou ficar duas horas no chão. Ó. Que isso? Totalmente contra a legenda física. Bora, irmão? Cadê? Cadê a trocação? Vamos sair aqui. Galera, abaixo disso vai rodar tudo, ó. Vou pegar, por exemplo, aqui o Nintendo 64. Ah, galera. Botei Pokémon Stadium 2 aqui pra testar. Galera, pede muito Pokémon Stadium nesses testes. Ó, eu não sei nem jogar. Eu joguei só o Stadium 1 na época. Que é só o Pokémon Stadium, né? Esse aqui é o 2. Melhorei a resolução um pouco aqui. Então, os bichinhos ficam melhores. A resolução melhor. As letras não. Porque as letras eram como, tipo, fotos, né? Digamos assim. Como os bichinhos são renderizados na hora, eles conseguem melhorar com a melhoria da resolução. Como é que é aqui? Meteu um ataque aqui, hein? Ih, rapaz. Meteu o pedregulho. Pô, não levanta nunca mais. Virou papel. Joguei longe, ó. Ih, já matei? Já? Já foi, pô. Vamos lá. Vamos lá. Vamos usar o mesmo. O que ele usou aí? Ih, mandou? Mandou um cabelinho. Ih, rapaz. Levou um pouco de vida ali. Vou meter o mesmo, ó. Ó, vou jogar longe. Varetei longe também, hein? Ih, ela voltou com o mesmo. Voltou com o sim, blau, blau. Ih. Vou jogar longe também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, o Sinted. Ih, metode garrinha. Ih, levou. Bambiou, caiu. Caiu. Vulpix caiu. Rodando o Nintendo 64 aqui com resolução melhorada, né? Sem problema nenhum, obviamente. Ó, daqui pra baixo, como eu falei, vai rodar tudo aqui. Cara, vai rodar muita coisa. No pior computador que seja, entendeu? Nessezinho aqui, que é um computadorzinho de 700 reais, já roda muita coisa. Imagina um computador melhor, né? Um computador mais caro aí de 2, 3 mil reais. Nossa. Vai brincar. Vou voltar aqui com a câmera pra gente fazer as considerações finais rapidinho. Pra gente fechar aqui sobre esses dois, o que que eu acho? Primeiro eu vou falar desse aqui. É um excelente mini PC. No review completo você pode ver. No Windows ele faz miséria. Com o preço que ele custa, eu não tenho nada melhor pra indicar de custo-benefício. Realmente não tem. Ele tem um Celeron N595, alguma coisa assim, que já é da 11ª geração. Tem uma placa de vídeo integrada razoável. Pra trabalho de escritório, pra estudar e pra jogar muita coisa retrô ou indie, ele vai muito bem mesmo, muito bem mesmo. Então sem muita surpresa pra ele, no review dele lá completo eu falo bem isso. Se você quiser conferir, só dá uma olhada lá. Agora sobre esse bichinho aqui. Eu achei ele um pouco mais otimizado que o outro que eu já testei. Se eu fosse comprar, eu compraria esse, não mais o outro. A faixa de preço é quase igual. Eu tô deixando o link pra ele aqui na descrição, da loja J Machen, J Machen, como você quiser falar. Eu não sei a pronúncia correta pra falar a verdade. Mas eu gostei bastante. Em qual situação eu compraria ele? Primeiro, se eu quisesse ter um monte de jogos e um sistema completo sem ter trabalho nenhum. Se você é daquele perfil que gosta de montar as coisas, gosta de fazer do zero, gosta de baixar, gosta de instalar, gosta de futucar, esse produto não é pra você. Agora, se você quer tudo pronto, já num HD de 2TB, só por ser um HD de 2TB, do tamanho de um HD de notebook, que é o de 2,5 polegadas, só nisso já vale quase o valor que estão pedindo pra ele na China. Ainda vem com a case USB 3.0, vem com um cabo bonitinho, vem completinho, com um sistema batossera e com vários emuladores e jogos. Cara, na boa. Em relação ao custo-benefício, isso aqui vale muito a pena. Principalmente pra você que quer comodidade, como eu falei. Mas diz aí, o que você achou delezinho aqui? O que você achou do mini PC? O que você achou da junção dos dois? Me dê as sugestões, as críticas, pra eu melhorar o conteúdo aqui do canal, pra eu trazer mais vídeos interessantes, do mesmo tipo, ou mudar um pouco aqui. Eu tô pensando em montar um computador aqui no canal, um computador gamer, de custo-benefício, não dos mais baratos, mas ali, intermediário entre 2.000 a 3.500 reais ali. Tô pedindo ajuda de vocês aí em enquete sobre peças. Se você acha que é uma boa ideia também, me deixa saber, comenta aqui também. Pô, monta aí o computador, faz os testes, a gente quer saber. É um assunto que me interessa. Pra eu saber se isso é pra audiência do canal, isso vale a pena. Então, conta com sua ajuda pra isso aí, pra gente melhorar cada vez mais aqui e agregar cada vez mais pra vocês. Porque como eu falo sempre, a relação tem que ser de ganha-ganha. Eu tenho que entreter e trazer conhecimento e informação pra vocês e vocês ajudam aqui no engajamento, curtindo, compartilhando, comentando, se inscrevendo, que é muito importante, beleza? Pra você ficar mais um pouquinho aqui no canal, eu tô deixando esse vídeo aqui pra você curtir um pouco, ficar mais um pouquinho aqui comigo no canal. e agradeço pra você que ficou até aqui. Não se esqueça de se inscrever e a gente se vê na próxima. Um grande abraço e valeu!